Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si, é sobre saber que... Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou em minha casa a gravar este vídeo tão especial para vocês. Hoje vou então revelar qual é que é o género da minha criança, ser rapaz ou ser rapariga. Logo ao início, assim que eu soube que estávamos à espera do bebê, eu achava mesmo que queria uma rapariga e eu disse ao Gui, nunca mais digas que vamos ser um rapaz, porque é uma rapariga, temos que pensar que é uma rapariga, vamos torcer para que seja rapariga e eu só queria que fosse mesmo rapariga. Às tantas fizemos a nossa primeira ecografia e eu comecei a perceber que podia não ser uma rapariga, portanto comecei a tentar relativizar um bocado as coisas e mentalizar-me que podia também ser um rapaz. Só que eu comecei a gostar tanto da ideia de poder ser um rapaz que eu apaixonei-me pela ideia de ter um bebê rapaz também. Os rapazes são muito mais dados às mães, gostam muito mais dos colos das mães, querem sempre as mães o tempo todo e eu comecei a achar isso também muito querido, por isso eu habituei-me a ideia de ter um rapaz e depois lá me convenci que quase certeza que é um rapaz, mas sem grandes expectativas nós fomos à consulta. Com a nossa obstetra que é a doutora Cristina Barbosa que eu recomendo muito, ela é espetacular, recomendo mesmo, ela é uma querida, é super descomplicada, sabem aquelas médicas descomplicadas é a doutora Cristina e eu identifico-me mesmo com ela porque eu sou uma grávida super descontraída, vou fazendo as minhas coisas sem estresse e pronto, basicamente, nós fomos à nossa primeira, primeira não, acho que foi na ecografia das 16 semanas, nós fomos então ter com a nossa obstetra e foi isto que aconteceu. Vamos agora saber se estás preparado. Estás? Gui, estás preparado? Preparadíssimo. O resto eu vou colocar uma obstetra que é a doutora, desculpa-me. Ósa, conte-me um número assim, não vai ser até o grande. Sim, é o que eu fiz. Mas eu não sei de girador, é tão, que isto não é que parece não de... Sim. Vamos ali e ver, vai. Ai, meu Deus. Como é que você está fazendo? Está bom, não está? Está muito bem, está aqui raro de mexer. Oh, olha só. Está melhor. Está melhor. Está bem melhor, não é? É que, a certa altura, eu estava a devidar a erudar. Mas será que estou mesmo? É que eu deixei de dizer que não tem sintomas. Não esquece, é bom que não tem sintomas, mas eu digo assim, eu deixei de ver assim também. Eu tenho um filhinho que é um rapaz, mas a minha mãe diz que é um raparinha. Mas a minha mãe diz que quer. Eu deixei de ver o amor, mas o amor é meu papá. Eu falo pelo amor, mas tem mim que o amor, eu falei. Mas a uma mãe diz que eu scatou quase 50% é uma filha. Então, é que concorda? Parece que é mãe mesmo só. É sobre desde cedo aprender a reconhecer a sua voz. É sobre o amor infinito que sempre existiu entre nós. É saber que você está comigo nos momentos... E pronto, foi assim que nós ficámos a saber que era uma rapariga. Oh meu Deus! Baby, tu devias estar aqui no vídeo comigo. Esta foi a nossa reação. Eu estava tipo, uma rapariga? Oh meu Deus! É mesmo uma rapariga! Fiquei super contente porque é muito mais liso decorar o quarto das meninas. Há algumas coisas para comprar para raparigas muito queridas. E pronto, será uma mini vaidosa. Por isso fiquei muito feliz. E o Gui também ficou super contente. Na verdade ele queria mais um rapaz, não era? Ele queria um rapaz. Mas eu acho que todos os homens querem um rapaz e todas as mulheres querem uma rapariga. Portanto, às tantas já é normal. Pronto, malta, foi isto. Entretanto, aquilo que nos faltou começar a pensar foi se era rapariga, qual é que era o nome que lhe íamos dar. Porque, parecendo que não, vamos dar o nome a uma pessoa, a alguém, que por acaso é nosso filho. Eu acho que nós os dois ainda não estamos mesmo idealizados e concretizados. Acho que vamos ver muito um bebê. Quer dizer, eu agora já tenho aqui em casa, aliás, o meu tripé está no escritório. Vocês estão apoiados na minha caixa gigantesca da Chico, que é da banheira da minha criança. Mas pronto, eu depois vou fazendo apodeitos do quarto e assim. Mas pronto, ainda não idealizámos mesmo que vamos ter realmente um bebê. Mas já estamos a preparar tudo. Já estamos noutra casa, já temos outro carro, já temos... Estamos a preparar tudo para recebermos a nossa pequenina. Mas eu acho que a ideia de termos mesmo um bebezinho deste tamanho ao nosso colo, no primeiro mês de vida, é chorar duas em duas horas. Acho que nós ainda não estamos bem a ver a coisa. Mas eu acho que isto é normal. Não sei, se vocês aí desse lado também estão grávidos, digam-me o que é que vocês acham desta minha... deste meu pensamento assim. Todas essas inseguranças à parte, eu estou super contente de ter-me rapariga. Também ficava super contente se fosse um rapaz. Mas agora é aquilo que eu estou a pensar, é começar a organizar o quarto dela. Ainda não rolei o nome, pois não. Vocês estão muito ansiosos para saber o nome. Eu e Gui pensámos em vários nombres. E chegámos logo a um consenso. Não, não é verdade. Nós dizíamos um nome, eu dizia um nome ao Gui, o Gui dizia que não. O Gui dizia um nome a mim, eu dizia que não. Mas eu basicamente gostei do nome também. E o nome que ficou quase tirado a ferros, porque o Gui é muito indeciso, foi... Madalena! O nome da minha filha será Madalena. Na verdade ela será Maria Madalena. Maria Madalena é o nome da nossa mini vaidosa, que está para nascer em Maio. Por isso, está mesmo focada. Eu às vezes nem acredito que também vou fazer um vídeo para dizer isto. Vou ter uma filha. Vai ser uma coisinha assim desse tamanho, boa pequenininha. Sempre mué, 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 o tempo todo. Mas nós estamos quase preparados para isso. O que é que eu pedi em relação à minha gravidez, assim muito por alto, talvez se vocês quiserem uma coisa mais aprofundada, eu faço. Agora no segundo trimestre tenho passado super bem. Não tenho joos, não tenho náuseas, não tenho rigorosamente nada. Estou super feliz, estou a gostar imenso de estar grávida. Adoro a minha barriguinha. Sinto a Madalena mexer-se muitas vezes, cada vez mais. E é muito bom cada vez que sinto que ela é um pontapé ou que fez alguma coisa. É mesmo querido sentir que temos aqui vida a crescer dentro de nós. Mas é verdade e pronto. Queres só ouvir aqui dizer alguma coisa? Muito rápido, anda lá. Malta, se vocês quiserem um vídeo com o Gui a falar sobre a gravidez, deixem nos comentários e vamos pôr uma meta para este vídeo de 10 mil likes. O que é que achas, Gui? Nunca ponho metas nos vídeos. O que é que gostaram de saber? Se chegarmos aos 10 mil likes, fazemos um vídeo, eu e o Gui, com as vossas perguntas todas sobre o nosso bebê. No caso, já posso dizer sobre a nossa bebê Madalena. E pronto, malta. Por hoje é tudo. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo para saberem ser a rapar ou ser a rapariga. E é isto. Um grande beijinho a todos e vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos!